A imprensa, amigos e familiares estiveram presentes no velório do jornalista Décio Sá que foi assassinado ontem por volta das 11 da noite com seis tiros neste bar na Avenida Litorânea Dois homens em uma moto são suspeitos de realizar o crime que está sendo investigado pela polícia A vítima estava sentada de costas para a rua, então ele teve que ir até o banheiro ou seja, foi até o fundo do bar, entrou no banheiro e na volta ficou de frente para a vítima, ou seja, confirmou a identidade e aí se aproximou e efetuou seis disparos que foram certeiros Muita tristeza e oração no momento de despedida Décio tinha 42 anos de idade, era repórter de política há 17 anos e tinha um dos blogs mais acessados do estado Para muitos blogueiros ficou medo A sensação que a gente tem diante de uma situação que ocorreu com Décio é de repensar se vale a pena realmente fazer o que está se fazendo diante de tamanha insegurança que se vive no Maranhão Personalidades da política lamentaram a tragédia Um jornalista da dimensão do Décio, que trabalhava, que tinha o respeito de todo o Maranhão Se pode acontecer isso com ele, você imagine aqueles mais anônimos, mais desprotegidos Um crime que para muitos vai ficar na história da imprensa do Maranhão Era um homem feliz da vida, era um homem que sorria com todo mundo Acreditava na democracia, acreditava na sua profissão, informava muito bem Enfim, nós perdemos um excelente homem, pai de família, amigo e jornalista profissional autêntico O velório está acontecendo aqui na Paxi União e se estenderá até as 4 da tarde quando o corpo será levado para o cemitério Jardim da Paz, na estrada de Ribamar